É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós O Natal pela manhã Ou mais os sinos tocar E há uma grande alegria É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes Felizes É todos um bom Natal É todos um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Para todos nós Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Para todos nós Que seja um bom Natal Irmãos 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 Para todos Para todos nós Que seja um bom Natal Que seja um bom Natal Para todos nós Que seja um bom Natal